A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos então aos factos que sustentam a teoria. 7 de junho de 1494. Portugal e Castela assinam o Tratado de Tordesilhas, através do qual dividem entre as duas coroas as terras já descobertas e ainda por descobrir fora da Europa. A CIDADE NO BRASIL Acima da linha dos 27 graus de latitude, até uma extensão de 370 léguas a oeste de Cabo Verde, era pertença de Portugal. Tudo o resto pertenceria à Espanha. Porquê 370 léguas? Porque é a distância considerada necessária pela coroa portuguesa para que os navios provenientes dos territórios ultramarinos possam efetuar a viagem de regresso ao reino. Mas seria preciso tanto? Nós precisávamos sim de evitar a calmaria da Guiné, porque nessa zona não havia ventos e eram essenciais para se conseguir fazer a travessia, mas obviamente que Dom João II bem sabia que os navios não precisavam de toda aquela distância para fazer a manobra. E aí então começa a controvérsia, porque essas 370 léguas iriam à partida incluir o território do Brasil. Castelo aceita as condições do tratado, por não acreditar que haja terra firme dentro do espaço reclamado por Portugal. Mas se Dom João II sabe da existência no Brasil, por que não anuncia imediatamente a sua descoberta? O tratado foi assinado a 7 de junho de 1494. No entanto, havia uma cláusula em que havia ali um período de carência, ou seja, se os espanhóis encontrassem alguma terra mesmo dentro da área que não estava consignada até ao dia 20, essas terras ficariam debaixo da alçada de Castelo. Muitos historiadores acreditam que a rota de Pedro Álvares Cabral em 1500 demonstra tal grau de precisão que obriga a considerar a possibilidade de já ter sido anteriormente ensaiada. E se não é Cabral o descobridor do Brasil, a quem se deve esse feito? O Gemeral que cita o Orbis é um manuscrito de Duarte Pacheco Pereira, que durante muitos anos esteve desaparecido, e que é de facto um regimento náutico com toda a informação sobre as descobertas que ele fez, e nomeadamente esta hipotética viagem secreta ao Brasil. E é exatamente neste livro em que Duarte Pacheco Pereira escreve a Dom Manuel I, dando conta da sua descoberta. Oficialmente é Pedro Álvares Cabral quem descobre o Brasil, a 22 de Abril de 1500. As restantes dúvidas e considerações ficam apenas para apaixonados pela história, como nós. As vitórias inesquecíveis, as maravilhas da gastronomia, os heróis de batalhas épicas, as construções grandiosas. Tudo isto e muito mais faz de Portugal uma nação de conquistadores, de campeões, mas também de gente anónima, que se supera mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Tudo isto faz parte do Portugal desconhecido.